Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui em Fala Professor Rafa Guarapa e vamos para mais uma Dicas Guarapa, isso mesmo, nós estaremos falando de GIMP 2.8 Perceba que eu estou alegre porque espero isso muito ansiosamente desde o ano passado Estou aguardando essa versão há muito tempo e finalmente chegou o GIMP 2.8 com muitas melhorias que foi lançado nesse ano de 2012 no mês 5 Aqui no nosso site cursos.guarapa.com.br nós traduzimos algumas notícias do site oficial Se você clicar logo aqui, ele estará mostrando e aqui tem as novas funcionalidades do GIMP 2.8 Aqui tem um breve texto Estamos felizes em anunciar a disponibilidade imediata do GIMP 2.8 Uma nova versão estável do GN1 Que culmina 3.5 anos de trabalho emocionante Essa aqui é a notícia, a fonte dessa notícia é do GIMP.org Obrigado a todos os desenvolvedores, todos que ajudaram, que fizeram doações que projetaram essa nova versão que ela está realmente Estou impressionado com a nova versão do GIMP Aqui logo abaixo nós temos as novas funcionalidades Você que já usa o GIMP e já sabe utilizar, você pode estar lendo cada uma delas e testando E para quem ainda não sabe o que está aprendendo No nosso site nós temos o curso gratuito de GIMP Essas videoaulas foram feitas com o GIMP a versão anterior E agora a gente estará utilizando a nova versão e explicando os novos recursos Então esse conteúdo de design, você clicando aqui, você começa o curso Nós temos tanto de Inkscape como GIMP Isso aqui sobre o GIMP Clique aqui para acessar o curso gratuito Então neste local tem todas as videoaulas referente ao GIMP Ou o Inkscape Você pode estar visualizando e aprendendo a editar Essas videoaulas ainda estarão te ajudando Não importa se o programa mudou Ele só foi adicionado alguns recursos e novas funcionalidades Nós estaremos continuando o nosso curso Clicando aqui, eu estarei abrindo o GIMP 2.8 Aqui é o instalador dele Se você baixar a versão recomendada para o seu sistema operacional E clicar em instalar, é muito simples E ele também já tem a tradução em português Nosso GIMP está abrindo Percebam que a interface dele mudou Até na hora de estar iniciando Estaremos aguardando E o programa logo abrirá Pronto Percebam que o nosso programa está diferente O que aconteceu? Sim Isso foi aguardado há muito, muito tempo Pedido por muitas pessoas Pessoas que começam a utilizar o GIMP As leis são separadas E não tem mais isso Agora você pode usar tanto separadas como juntas Vindo em janelas e modo janela única Se eu desativar aqui O que ele vai fazer? Ele vai separar as janelas como era antes Se você quiser usar tudo como janela única Você vê em janela, modo janela única E há muitas e muitas novas funcionalidades Eles não estarem explicando agora Eles estão apenas colocando algumas dicas Algumas informações básicas E aguardem que o nosso curso está chegando A videoaula de GIMP 2.8 Os novos recursos, novas funcionalidades Tenha um bom dia e boa sorte